Vaqueiro chegou, vaqueiro chegou, vaqueiro desmatelado, vaqueiro namorado Vaqueiro chegou, vaqueiro chegou, quanto paga já o dinheiro e logo pra fazer amor Isso é pisadinha cem por cento, menino meu parceiro do Zé gravando tudo ao vivo Essa é a composição do meu parceiro Ismael, tá com nós junto e meio jurado Chamando a pegada do meu vaselo Receita menina Vaqueiro chegou, vaqueiro chegou, vaqueiro desmatelado, vaqueiro namorado Vaqueiro chegou, vaqueiro chegou, quanto paga já o dinheiro e logo pra fazer amor Eu gosto de raquejada, eu gosto de aboiar Sou assim desde pequeno e não penso em parar Minha vida é desse jeito, essa é minha provisão É derrubar o boi na faixa, na corrida de morão Eu gosto de raquejada, eu gosto de aboiar Sou assim desde pequeno e não penso em parar Minha vida é desse jeito, essa é minha provisão É derrubar o boi na faixa, na corrida de morão Vaqueiro chegou, vaqueiro chegou, vaqueiro desmatelado, vaqueiro namorado Vaqueiro chegou, vaqueiro chegou, ponto pra caixar dinheiro e louco pra fazer amor E o nome dele é Marcelo, capa do fone original Essa música é minha pesada, eu sei por cento, certo que vai chorar, menino Uma loucão pro parceiro, vamos ver o tipo pra cela, tá com uma judeira jurado Vaqueiro chegou, vaqueiro chegou, vaqueiro desmatelado, vaqueiro namorado Vaqueiro chegou, vaqueiro chegou, ponto pra caixar dinheiro e louco pra fazer amor Eu gosto de vaquejada, eu gosto de aboiar, sou assim desde pequeno e não penso em parar Minha vida é desse jeito, essa é minha provisão, é derrubar o pão na faixa na corrida de morão Eu gosto de vaquejada, eu gosto de aboiar, sou assim desde pequeno e não penso em parar Minha vida é desse jeito, essa é minha provisão, é derrubar o pão na faixa na corrida de morão Vaqueiro chegou, vaqueiro chegou, vaqueiro desmatelado, vaqueiro namorado Vaqueiro chegou, vaqueiro chegou, ponto pra caixar dinheiro e louco pra fazer amor Meu parceiro do Zé de Grazano do Davi Vaqueiro La Boca Amararém, que eu estou chegando, menino O La Boca Amarém, La Boca Amarém, que eu estou chegando com carro cheio de mulher E eu e eu chegando com carro cheio de mulher Fim de semana chegou, vou sair, vou farriar A galera me chamou, vou beber, vou festejar Eu sei que eu sou casado, mas não tem problema Não, a mulher pensa que eu sou santo, mas é sã, não é não Fim de semana chegou, vou sair, vou farriar A galera me chamou, vou beber, vou festejar Eu sei que eu sou casado, mas não tem problema Não, a mulher pensa que eu sou santo, mas é sã, não é não Rabu Cabaré, Rabu Cabaré E eu e o Jô chegando com um carro cheio de mulher Rabu Cabaré, Rabu Cabaré E eu e o Jô chegando com um carro cheio de mulher E o nome dele é Marcelo, capa do solo em original Isso é pisadinha 100% menino, tem sua ignância morta Rabu Cabaré, Rabu Cabaré E eu e o Jô chegando com um carro cheio de mulher Rabu Cabaré, Rabu Cabaré E eu e o Jô chegando com um carro cheio de mulher Fim de semana chegou, vou sair, vou farriar A galera me chamou, vou beber, vou festejar Eu sei que eu sou casado, mas não tem problema não A mulher que me secou, tô santo, mas tem sã não é não Fim de semana chegou, vou sair, vou farriar A galera me chamou, vou beber, vou festejar Eu sei que eu sou casado, mas não tem problema não A mulher pensa que eu sou santo, mas tem sã não é não Rabu Cabaré, Rabu Cabaré E eu e o Jô chegando com um carro cheio de mulher Rabu Cabaré, Rabu Cabaré E eu e o Jô chegando com um carro cheio de mulher Meu parceiro do CD gravando, vou dar o rio com o menino Falou, seu papo, manda a cancela, tá com mais um vim jurado E você vai chorar nos 40 anos de fundo A senhora é um vim jurado que é o Jô de Pudeira A senhora é um vim jurado que é o Jô de Pudeira Tá vendo ali parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando, hoje vai rolar festinha Tá organizado, todo mundo pega, bora combinar Tu pega essa daqui, eu pego a de lá, eu pego ela E tu, tu pega amiga dela, eu pego ela E tu, tu pega amiga dela, eu pego ela E tu, tu pega amiga dela, tá tudo combinado A parada é que eu pego ela E tu, tu pega amiga dela, eu pego ela E tu, tu pega amiga dela, eu pego ela E tu, tu pega amiga dela, tá tudo combinado A parada é que eu pego ela No parceiro do ZB gravando, tu tá ouvindo o menino Falou, tô com a minha equipe, casou a farra do sítio, cancela Tá mais danjudo e misturado Tá vendo ali parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando, hoje vai rolar festinha Tá organizado, todo mundo pega, bora combinar Tu pega essa daqui, eu pego a de lá Tá vendo ali parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando hoje, vai rolar festinha Tô organizado, todo mundo pega, bora combinar Tu pega essa daqui, eu pego ali lá, eu pego ela E tu, tu pega a amiga dela, eu pego ela E tu, tu pega a amiga dela, eu pego ela E tu, tu pega a amiga dela, tá tudo combinado A parada é essa, eu pego ela E tu, tu pega a amiga dela, eu pego ela E tu, tu pega a amiga dela, eu pego ela E tu, tu pega a amiga dela, tá tudo combinado A parada é essa Chama na pegada, o nome dele é Marcelo Gaba do Rode Original Nós entregaram o corte caído Tá com mais um de mijo lá do menino Meu parceiro do Zé vem gravando Tudo ao vivo Foi o meu pai Quem me fez assim Irmã delado e rapariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai Quem me fez assim Irmã delado e rapariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego sou o aceso Noite e dia no meio da botaria Doutorzinho me chorou Tô tá arrumado com a chopp do meu lado Sou doutorzinho a fama da onde chego Tem alô Alô pra mim Chegou doutorzinho Alô pra mim Chegou doutorzinho Alô pra mim Chegou doutorzinho Irmã delado e rapariguerim E o nome dele é Marcelo Cabo do Zoni original Meu parceiro Ismael Tá com nós juntos e misturado Menino Alô pra mim Marcelo Baiano E Cleiton Souza Tá com nós juntos e misturado Na pegada Foi o meu pai Quem me fez assim Irmã delado e rapariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai Quem me fez assim Irmã delado e rapariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego sou o aceso Noite e dia no meio da botaria Doutorzinho me chorou Tô tá arrumado com a chopp do meu lado Sou doutorzinho amado Onde eu chego tem alô Alô pra mim Chegou o doutor Alô pra mim Chegou o doutor Alô pra mim Chegou o doutor Desmantelado e rapariguerim Alô pra mim Chegou o doutor Alô pra mim Chegou o doutor Alô pra mim Chegou o doutor Desmantelado e rapariguerim Alô do bom Eu passei Fizendo pisadinha tá com na juta e mistura a minha chegada Fizendo pisadinha, sem duzentos menino Alô, Zão, pra Rosana, joaqueira, de porteira Fizendo pisadinha, sem duzentos menino Eu passei tudo, Zé, gravando tudo ao vivo Fizendo pisadinha, sem duzentos menino Falou, Zão Passou, manda a cancela, tá com nojo de me durado Meu parceiro do CD gravando tudo ao vivo Já faz tempo que você tá me provocando Eu já falei, vai parar com isso Porque eu já tô daquele jeito E se eu te pega a novinha, eu vou lascar você todinha Então me fala, vai madeira, eu quero ver se tu aguenta Toma, novinha, toma E só me fala, vai madeira, eu quero ver se tu aguenta Toma, novinha, vou lascar você todinha Se quiser 30 já vem você, menino Já faz tempo que você tá me provocando Eu já falei pra parar com isso Porque já tô daquele jeito E se eu te pegar novinha Eu vou lascar você todinha Então me fala, vai madeira Eu quero ver se tu aguenta Toma novinha, toma Então me fala, vai madeira Eu quero ver se tu aguenta Toma novinha, toma Então me fala, vai madeira Eu quero ver se tu aguenta Toma novinha, toma Então me fala, vai madeira Eu quero ver se tu aguenta Toma novinha, eu vou lascar você todinha Eu passei no céu do paredão E vou dar mais menino E o nome dele é Marcelo, capa do sol e original Meu parceiro do doceiro e gravando tudo ao vivo Fiz episódio 100% lindo E o nome dele é Marcelo, capa do sol e original Na balada, ela bebe na balada, ela beija a mistura Red Levi com cerveja na balada, ela bebe na balada, ela beija a mistura Red Levi com cerveja, tá brincando piradinha, dinha, 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 dinha Se liga do jeito da patizinha, tá brincando piradinha, dinha, dinha, dinha Se liga do jeito da patizinha A queridinha da mamãe, a princesinha do papai Quando sai de casa, só Deus salve, aonde vai a queridinha da mamãe, a princesinha do papai Quando sai de casa, só Deus salve, aonde vai a queridinha da mamãe, a princesinha do papai Quando sai de casa, só Deus salve, aonde vai a queridinha da mamãe, a princesinha do papai Quando sai de casa, só Deus salve, aonde vai Nós vamos ao papai Nós vamos ao papai Nós vamos ao papai Ela bebe na balada, ela beija a mistura Red Levi com cerveja na balada Ela bebe na balada, ela beija a mistura Red Levi com cerveja, tá brincando piradinha, dinha, 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 dinha Se liga do jeito da princesinha Tá brincando piradinha, dinha, 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 dinha Se liga do jeito da patizinha A queridinha da mamãe, a princesinha do papai Quando sai de casa, só Deus salve, aonde vai A queridinha da mamãe, a princesinha do papai Quando sai de casa, só Deus salve, aonde vai Dizem que já tinha cem por cento Eu passei no chão do bar e dá uma irrunga, nóis, menino Eu passei no cd gravando tudo ao vivo Eita menino, meu parceiro do cd gravando tudo ao vivo Meu parceiro, manézinho, tá junto e mistura na pisada Uma alusão pra turma da cancela Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluquinho De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta É mais tarde dia que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Eita menina, esse é Marcelo Acabando o sonho original Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluquinho De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta É mais tarde dia que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Falouzão pra meu parceiro Gil Tamo junto e mistura na pisada Falouzão pra meu parceiro Gil Empresário forte Eita menino Isso é pisadinho 100% Meu parceiro é linda com nós juntos e misturado Meu parceiro gajo os paredões do CD Entrei na rua dela com meu carro rebaixado O som do porta amada tocando forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou convite a gente e foi, caiu na parra Deis garrafas de vinho, ficou mal intencionada Falou que é no banheiro e do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara era fugir Tá rocheida, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá rocheida, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Isso é pesadinha cem por cento Meu parceiro gajo os paredões de runga Entrei na rua dela com meu carro rebaixado O som do porta amada tocando forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou convite a gente e foi, caiu na parra Deis garrafas de vinho, ficou mal intencionada Falou que é no banheiro e do nada ela sumiu Quando eu fui procurar com o outro cara Ela fugiu Tá rocheida, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá rocheida, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Eita menino Meu parceiro Show da frente Tá com nós junto e misturado Eita meu parceiro do CD Eita menino Meu parceiro do CD Descavando toda a vida Esse é Marcelo Carvando o solo em originais Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Assiste o tempo passar Tento me desprezar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não há nenhum espaço pra eu Amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Seu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Para eu me sentir inteiro Eu só preciso de você E nessas horas E nessas horas Seu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Para eu me sentir inteiro Eu só preciso de você Eita menino Uma luzão pra meu parceiro Isso é pesado Eu sem você Meu parceiro Gato dos paredões Você de lá E eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Assiste o tempo passar Tendo me dispensar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra Só pensa em você Não há nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Seu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Para eu me sentir inteiro Eu só preciso de você E nessas horas Seu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Para eu me sentir inteiro Para eu me sentir inteiro Eu só preciso de você Eita menino Isso é Marcelo Carma do solo em originais Uma lozão pra meu parceiro Mano é tinta Com nó junto e misturado Meu pai vão e lá te cancela Tamo junto Vaqueira Ela é desenrolada Não treme na base Balança Boiada Vaqueira Ela é desenrolada Não treme na base Balança Boiada Ela entrou na pista Botou pica na goela Pegou meu cavalo Eu a canta de cela Vaqueiros olhando Fechando atenção Pois nunca tinha visto Mulher botar boi no chão E colocou Ela botou o boi no chão Conquistou a galera E também meu coração E colocou Ela botou o boi no chão Conquistou a galera E também meu coração Ela não é mandada Ela é quem manda E corre o gado Todo final de semana Na bruxa da cozida E mula O negócio é aperado E na zaquejada Bota pra descer O gado E colocou Ela botou o boi no chão Conquistou a galera E também meu coração E colocou Ela botou o boi no chão Conquistou a galera E também meu coração E colocou Ela botou o boi no chão Conquistou a galera E também meu coração E colocou Ela botou o boi no chão Conquistou a galera E também meu coração Um alusão pra meu parceiro Gil, tamo junto e misturado na pisada Sereneta, menina, sepa, apaixona os corações Meu parceiro do CD, cavando o Davi Meu parceiro, manda a vida com nós juntos e misturado Um alusão pra turma da cancela Amoro conturbado, muito ciumento Terminou de novo e eu só lago Te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Agora estou bebendo, estou ouvindo, Pablo Estou pensando em você, cada vez apaixonado A cada volta, um recomeço Você pensa que não, mas eu nunca te esqueci Estou bebendo, estou chorando, estou ouvindo, Pablo Estou pensando em você, cada vez apaixonado A cada volta, um recomeço Você pensa que não, mas eu nunca te esqueci Amor conturbado, muito ciumento Terminou de novo e eu só lamento Te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Agora estou bebendo, estou ouvindo, Pablo Estou pensando em você, cada vez apaixonado A cada volta, um recomeço Você pensa que não, mas eu nunca te esqueci Isso é pesadinha cem por cem Oposição do nosso parceiro, não necessidade Eu tava em casa, sozinho a pensar Sem fazer nada, eu desisto, só pensando nela Essa menina bagunçou minha cabeça Eu tô vivendo alucinado, pelo amor dessa mulher Eu tava em casa, sozinho a pensar Sem fazer nada, eu desisto, só pensando nela Essa menina bagunçou minha cabeça Eu tô vivendo alucinado, pelo amor dessa mulher Mas ela sabe fazer Bem direitinho, sabe gemer Bem gostosinho, fala meu nome Bem safadinho Essa menina é profissão do amor Mas ela sabe fazer Bem direitinho, sabe gemer Bem safadinho, fala meu nome Bem gostosinho, essa menina é profissão do amor Meu parceiro é tinta, quando a gente mistura Meu parceiro é tinta, quando a gente mistura Meu parceiro é tinta, quando a gente mistura Meu parceiro é tinta, Jackson, sou em Bahia Meus teclas, tamo junto Eu tava em casa sozinho a pensar Sem fazer nada eu desisto só pensando nela Essa menina balançou minha cabeça Eu tô vivendo alucinado pelo amor dessa mulher Eu tava em casa sozinho a pensar Sem fazer nada eu desisto só pensando nela Essa menina balançou minha cabeça Eu tô vivendo alucinado pelo amor dessa mulher Mas ela sabe fazer bem direitinho Sabe gemer bem gostosinho falar meu nome Essa menina é profissa no amor Mas ela sabe fazer bem gostosinho Sabe gemer bem direitinho falar meu nome Bem safadinho Essa menina é profissa no amor Sucesso que só estoura menino Chama na pegada meu Marcelo Meu parceiro do CD gravando da O Rio menino Novinha do Popozão Quantos anos você tem? Eita novinha tu tá rebolando bem Eita novinha tu tá rebolando bem Eita novinha tu tá rebolando bem Eliton tá mandando o desafio Que foi mandado a mina que vão em cima Que vão embaixo E que vão em cima Que vão embaixo 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 Olha menina Toda se subindo Esse é seu momento Faz o que eu tô se pedindo Olha menina Toda se subindo Esse é seu momento Faz o que eu tô se pedindo Vem contraindo 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 Vem contraindo 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 E o nome dele é Marcelo Capa do Zorio Original menino Quando nós vamos pra turma Da cancela Da curva junto E me juraram Meu parceiro Zeno Baredão Novinha do Popozão Quantos anos você tem? Eita novinha tu tá rebolando bem Eita novinha tu tá rebolando bem Eita novinha tu tá rebolando bem Eliton tá mandando o desafio Que foi mandado a mina que vão em cima E vão embaixo E que vão em cima E vão embaixo 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 Olha menina Toda se subindo Esse é seu momento Faz o que eu tô se pedindo Olha menina Toda se subindo Esse é seu momento Faz o que eu tô se pedindo Vem contraindo 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 Vem contraindo 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 Chama na pegada, eu sei que a minha fé é testada Meu parceiro do Zé, gravando tudo ao erro, menino Falou, falou de empresário, forte, claro Tu tá com a junta e me jurado na pegada, menino Chama na pegada, eu Marcelo Você tá com a novinha de cordeira, descer até o chão, menino Eu não aceito do Zé, gravando tudo ao erro Vou fazer uma serenada, só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenada, só pra te ver dançar pelada O Rabetão, esse Rabetão, Rabetão, Rabetão no chão Esse Rabetão, esse Rabetão, Rabetão, Rabetão no chão Esse Rabetão, 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 Rabetão do chão Esse Rabetão, 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 Rabetão do chão Meu parceiro, gato do bar e do caçuna, junto e me jurado O nome dele é Marcelo, gravando o Zó e original Meu parceiro do Zé, gravando o do Rio Vou fazer uma serenada, só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenada, só pra te ver dançar pelada O Rabetão, esse Rabetão, Rabetão, Rabetão no chão O Rabetão, esse Rabetão, 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 Rabetão no chão Falo usam, bolo passei, com o descanse, da rua, já tem que jurado Falo usam, bolo passei, com o descanse, da rua, já tem que jurado Ei, isso é busca nossa Meu parceiro do C, desgavando tudo ao vivo Sou cabra, raparigueiro, sou cabra, desmatelado Vida boa de solteiro, não quero mais ser casado Todo dia eu tô na parra, todo dia a ostentação A mulherada treme a bunda na frente do parelhão Sou cabra, raparigueiro, sou cabra, desmatelado Vida boa de solteiro, não quero mais ser casado Todo dia eu tô na parra, todo dia a ostentação A mulherada treme a bunda na frente do parelhão A som liga o som, aê, bota mais uma gelada Separei da minha mina e hoje eu vou cair na parra Som liga o som, aê, bota mais uma gelada Separei da minha mina e hoje eu vou cair na parra Eu vou cair na parra, eu vou cair na parra Separei da minha mina e hoje eu vou cair na parra Eu vou cair na parra, eu vou cair na parra Separei da minha mina e hoje eu vou cair na parra Eu também meu parceiro, o senhor dos paredes tá com nós Eu passei dando pesadinha Sou cabra, raparigueiro, sou cabra, desmatelado Vida boa de solteiro, não quero mais ser casado Todo dia eu tô na parra, todo dia a ostentação A mulherada treme a bunda na frente do parelhão Sou cabra, raparigueiro, sou cabra, desmatelado Vida boa de solteiro, não quero mais ser casado Todo dia eu tô na parra, todo dia a ostentação Treme a bunda na frente do parelhão Ô garçom, liga o som aí, bota mais uma gelada Separei da minha mina e hoje eu vou cair na parra Eu vou cair na parra, eu vou cair na parra Separei da minha mina e hoje eu vou cair na parra Separei da minha mina e hoje eu vou cair na parra Uma alôzão pra meu parceiro Ismael Alôzão pra eu ficar safada, tamo junto e misturado